Inicia agora mais um Memórias de Nossa Gente, o quadro que busca resgatar e também valorizar a história daquelas pessoas que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje, um município que já se aproxima dos 100 mil habitantes. E nesta semana vamos conhecer um pouco mais da história do casal Celestina e Alcir Copini, eles que residem na linha São Brás, interior de Francisco Beltrão. Eles estão juntos já há 59 anos e desta bela união tem uma linda trajetória também. Vamos conferir um pouco mais dessa história no programa de hoje. São Brás, Francisco Beltrão. A gente morava em Itaquara Verde, viemos, 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 até chegar em Francisco Beltrão. Fiquemos três dias ali acampados porque não tinha estrada para chegar aqui na comunidade de São Brás. mas nós com paciência chegamos aqui e comecemos a nossa vida aqui trabalhando na Arosta. E os teus pais também são lá do sul? Sim, do sul. Então os dois são do sul, Paporé e Rio Grande do Sul. Ali eles nasceram, vieram para Itaquara Verde e dali nós viemos para cá. E a Celestina? Mesma coisa, só que muda um pouco de localidade. Ele é de caçador e eu sou de Ponte Serra, de Santa Catarina. E como é que foi, Celestina, a viagem de vocês lá até aqui? Vamos contar a história. Foi sofrido também. Nós viemos, peguemos um caminhão daqui, o motorista foi daqui buscar nós lá. E não chegava mais, não chegava mais. Cheguemos em Beltrão, quase um dia para chegar em Beltrão. De Beltrão para cá, na nossa, que o pai comprou o terreno ali, demoramos mais, quase um dia de novo. Aí tinha que pegar o cerote, cerar as madeiras no meio da estrada, porque o caminhão, quando ia passando o caminhão, ia pegando nas madeiras, nas gaias das madeiras. Aí tinha que pegar o cerote e cortar aquelas madeiras, para poder cruzar com o caminhão. E chegando ali, já era no escuro e cedo. Daí tirar a mudança tudo de cima do caminhão de noite, e colocar em um barraco lá, e dormir tudo junto lá, porque não tinha lugar ainda, não tinha feito lugar, né? Só chegamos com a mudança, o motorista descarregou a mudança e foi para casa. E nós viemos lá com a mudança, tudo embolada lá. E foi assim a nossa vida, muito sofrida. Agora, a senhora me falou uma coisa que achei interessante, no meio da sua fala. Falou do seu pai, mas não falou o nome do seu pai e da sua mãe, o seu Alcir também não citou. Se a senhora poderia falar para vós? Ah, o meu pai é Henrique Conte, é minha mãe Ana Bocchi. E do seu Alcir? É, é o filhão de Copini e Clementina Cavazzini. Muito bem. Vocês vieram em quantos filhos? Quanto a família? Quantas pessoas? Nós viemos em oito. Mas na verdade, se tivesse todo mundo, dava 14. É, os doze filhos e o pai e a mãe, 14. Mas viemos em oito, uma parte de um casal. E daí depois eles vieram tudo morar para cá. Não quiseram mais saber daquele lugar lá. Então, foi assim a vida da nossa família. E trabalhavam com quem aqui? Trabalhavam na roça, derrubando mato, machada de serote. A gente plantava feijão, arroz, batatinha. Tudo, aquele alimento plantava o trigo, trocava por farinha. Nós comíamos aquele alimento, a batatinha, o pão era feito, trocado a farinha por trigo, o feijão nós colhíamos, e tudo nós colhíamos, arroz nós colhíamos, nem ia no moinho, não tinha descascador, mas descascava no pilhão. Aí chegava às dez e meia, onze horas da manhã, e tinha que ir para casa, socar o arroz para depois cozinhar ele. Então foi assim os primeiros anos. Vim falar aqui, o pessoal da comunidade comentou que o senhor achava muita cobra no início aí, quando o senhor roçava os matos aí? As cobra, as mais agraúdas eu que achava. E daí meu irmão vinha matar, porque eu era um ciazão, eu tinha medo, e ele vinha matar, né? E daí, olha aqui outra, olha aqui outra, e ele vinha e pau, velho. Diz que o senhor bateu o recorde numa tarde, parece, num dia achou quantas cobra aí, num dia só. Isso foi, seis, oito no mesmo dia. Ela achou umas quantas a minha esposa, ela achou ali perto, e o resto eu batei, oito num dia. Como que era para comprar terra na época, era fácil? Naquele tempo era fácil de comprar. Seu pai vendeu doze aqui, ele por cento e cinquenta e comprou vinte e sete, por cento e vinte e cinco. Então, veja a diferença lá do Paiol das Pedras, lá no Rio 30, naquela região da Tacuara Verde, era o preço dela. E aqui era muito baixinho, né? Daí o pai aproveitou, né? Ela colocou os filhos e tudo ali, né? Foi assim a vida nossa, foi o começo. E a sua, hein Celestina? Conta aí, como é que era? O que vocês faziam também na colônia? Na roça também, eu desde os sete anos, meu irmão com cinco, e nós íamos para a roça e o pai fazia um cestinho, fazia um cesto bem pequeno para nós, do tamanho que nós podíamos erguer. E enchia a carroça de milho, e daí vinha embora, no meio dia vinha tudo, nós embora com carroça cheia de milho, chegava em casa e descarregava a carroça, ainda antes do meio dia, para depois almoçar. Daí só almoçava e partia para a roça de novo. Nós não tinha descanso, nunca. Na dia de folga nós roçávamos potreiro. Aqueles potreiros muito grandes, né? Aqueles potreiros que a gente apanhava todas as criações ali, daí tinha que limpar, né? Deixar limpinho, porque senão pegava o carapato, né? Agora tem um caso interessante da Celestina, que eu ouvi o pessoal comentando sobre o seu pai, me parece que ele tinha um problema na cabeça, e era meio sofrido esse problema, vocês encararam com muita coragem, vocês são pessoas de muita fé, que eu ouvi falar que vocês são ali, qual era o problema que ele tinha o seu pai? Meu pai tinha problema de memória, ele tinha um problema no cérebro, daí ele ficava variado, tinha tempo que ele ficava variado, tinha tempo que ele ficava bom. Mas ele, assim, 50 anos ele ficou, viveu com aquela doença, até falecer. Parece que foi numa queimada, ele foi fazer uma queimada lá e coagulou uma bolinha de sangue na cabeça, foi isso? Ele foi queimar uma roça, a roça dele, mas a roça do vizinho também era perto, encostada. E passou na roça do vizinho, ele se atacou, apagou aquele fogo, e daí ele foi tomar água num ribeirãozinho que tinha assim, ele foi tomar água ali e daí já deu aquele problema. Tipo, hoje a pessoa chama de derrame, né? E antigamente diziam que deu um negócio assim no cérebro, ficou variado, né? Mas na verdade é um derrame que dá na pessoa. O choque do calor e água, né? Água fria e o calor. E ele ficou 50 anos, moreu assim, moreu doente assim, variado. E a sua mãe encarava isso, vocês, a família toda, com uma doença realmente e cuidavam dele, ajudavam a cuidar? Nossa, minha mãe ficava desesperada, né? Porque daí ele quebrava tudo que tinha dentro de casa, não ficava sem nada e ia começar tudo do zero de novo, não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha prato, nada. Me parece que soltava as criações, né? Do milho, vocês saiam atrás, né? Sim, sim, ele tirava, se tirava tudo da roupa e saia pela estrada, assim, né? E a minha mãe coria atrás dele, pegava ele pra vestir a roupa de novo e... E era muito sofrido, nem dá pra contar tudo porque é muito sofrido. É uma família de muita coragem, né? É, foi enfrentado com muita gara, né? E que a minha mãe sempre teve paciência, ela nunca desistiu até o fim. Como que era na época pra vocês estudarem as escolas? Eu comecei com oito anos aqui na nossa comunidade, não tinha igreja, não tinha escola, nada quando nós chegamos ali. Daí eu, a primeira comunhão, eu passei lá no quilômetro 23, eu tinha seis aninhos. E daí, enquanto eu fazia a primeira comunhão lá, aqui eles estavam fabricando uma igreja, estavam construindo uma igreja. Daí a escola era dentro da igreja, por enquanto, né? Depois fizeram uma escolinha pras crianças estudarem. Aí, eu estudava ali até os doze anos, depois não tinha mais trânsito, né? Não tinha mais, não tinha mais jeito pra gente estudar fora, né? Aí, a mãe tirou nós da aula, disse, não adianta, não tem mais estudo pra vocês aqui, pra fora não tem como vocês irem. Não tem condição que nem hoje, né? Hoje passa o carro na frente da casa da gente, né? Antigamente, não. Daí eu parei de estudar, parei na quarta série. Mas dá pra me defender, eu me defendo muito bem. Agora, vi também o pessoal comentando, né? A senhora teve um caso aí na família, que foi o seu pai. Mas da família do seu Alcir, também me parece que a sua mãe, né? Ficou anos aí, né? De cadeira de roda, me parece, enferma. A minha mãe foi a pessoa que mais sofreu nessa comunidade, foi ela, que eu conheci até agora. Ela ficou nove anos numa cadeira, mas não era de... era uma cadeira só de se balançar. E ela foi parteira em Santa Catarina, foi parteira. E nós éramos cinco irmãos homens em casa. E era eu preferido dela pra ir pegar a égua no potreiro, pra ela ir fazer nascer as crianças, onde precisava. E foi assim, a hora que fosse de noite. E daí, quando viemos morar pra cá, de novo, a égua veio em cima do caminhão. E ela começou a trabalhar aqui também. E o preferido era eu. Às vezes era uma da madrugada, duas horas. Tinha que levantar aí no potreiro e pegar o animal pra ela, iniciar, e ela ia. Não iam pra cidade só, senhor? Porque a dificuldade de se locomover, é isso aí? Quem fazia o parto então era uma espécie de médica, no caso ali? Ia, que nem ela fazia, fazia bastante remédio. Na casa da minha mãe sempre era cheia, cheia de mulher, pra pedir o remédio, como é que era. Quantos mais meses que elas estavam, pra ela saber, fazer alguma coisa. E assim, foi até ela falecer com nove anos, quando ela faleceu, nove anos de cadeira de novo. Uma vida realmente de entrega, de doação, né? Por amor às outras pessoas. Que bonito, né, senhor senhor? Foi, foi. Ela sofreu, mas, fez uma morte assim, sem sofrer, na hora da morte, ela morreu, foi se apagando devagarzinho. Ninguém notava que ela tava morrendo, mas foi, né? Fazia o quê? Que a gente teve um tratamento aqui, né? Isso aí. O que que diz essa sanfona pro senhor aí? A sanfona diz que, o meu pai, nós era cinco homens, já falei, né? E o pai disse, quem não fumava, ganhava uma gaita. Daí, eu e o meu irmão mais velho, nós não fumava, eu ganhei uma gaita e o meu irmão ganhou também. Daí, no fim, não sei como é que foi, que fiquei só eu com uma gaita. Mas nós toquemos, só um pouquinho. Tá, mas daí foi, foi, daí um dia eu tava tocando na igreja e me roubaram a minha gaita. Roubaram a gaita dentro do pavilhão e levaram embora. Daí, de seis meses, apareceu o ladrão dizendo que deixaram um aparelho de som lá na casa dele pra deixar a gaita. Lá ele pegava o aparelho, não valia nem cinco, cinco pilas, não valia o aparelho dele lá. Ah, mas daí você foi, né? A minha gaita lá voltou nem de seis meses, mas não prestou mais. Daí eu vendia a gaita, fiquei sem gaita. Daí eu tava fumando já há 45, 48 anos. E daí parei de fumar. Parei de fumar. Daí os filhos e os netos, um dia chegaram ao seu pai, deixaram de fumar. Se o nono deixar de fumar, o pai deixar de fumar, nós vamos dar um presente pro nono. E eu deixei em agosto, quando foi pra Natal, chegaram aqui com essa gaita aqui, que me deram até hoje. Então, eu perdi, ganhei uma gaita quando era solteiro, porque não fumava, agora ganhei outra porque parei de fumar. Então, assim é o problema dessa gaita aí. Oi Celestina, na tua vida essa gaita também tem história, né? Tem, tem muita história. No começo, depois que as crianças começaram a ficar mais grandinhas, que dava pra nós sair. Daí nós íamos nos bolichos, nós íamos pra cidade, nós íamos na rádio. Mas ele tocava e eu cantava. E canto até dia de hoje. Se eu preciso cantar, eu canto mesmo. Tem história. História bonita essa gaita aí. Vamos contar do namoro de vocês aí. Como é que foi toda a história agora? A história foi no começo do primeiro dia que nós viemos morar aqui na São Brás. E eu não conhecia nada. Meu irmão morava já ali no rancho. Eu disse, ó, hoje de noite tem um baile lá, os polacos lá embaixo. Vamos lá. Vamos, eu, um piado de 14 anos, metido com galinho, né? Cheguemos lá, era um baile assim, né? O meu irmão tocava um pouco e um tal de Alexandre tocava também, né? Tocava. Só eles falavam a gaita. E aí, chegamos lá, já tava a baixinha essa aqui, a dona Celestina, e tinha mais uma menina por ali. E daí eu pedi pro meu irmão, dizia, o que que era aquela baixinha lá? E ela disse, e era do Henrique Loco, que era o sogro, tava variado, né? E a outra era do Zuckela, a outra era não sei de quem. E ela foi me dizendo, né? E mas daí só dancemos assim, brinquemos, né? Mas namorou nada. Mas logo, logo começou. Começou banho, matiné. E já aprendi a tocar um pouco. Como eu toco um pouco só. Mas daí fomos fazendo, namorou lá com gaita. Naquele namoro, nas casas que desmanchava, a parede da casa pra poder dançar, porque não tinha lugar. Então foi aí a história do namoro. Foi sempre, sempre... A gaita foi aquela que mais ajudou pra mim. Um namoro rápido, que no fim acabou em roubo, né? Como é que é essa história? É, comecei, começou do nada, né? E foi no final e acabou em roubo, né? Vamos contar a história do roubo aí, como é que foi? Mas é assim, eu era muito nova, né? Daí a minha mãe não queria deixar namorar. Aí fomos numa festa na Barra Bonita e ele tava e eu tava vindo pra casa com outro cara. Outro rapaz. E chegamos até no Rio. Daí lá o rapaz falou, eu vou voltar daqui. Eu disse, tu que sabe. Tu voltar, tu perde. E ele voltou. Voltou pra casa e esse aqui falou assim, ah, tá bom. Agora deixa eu ir junto com você até lá no São Braz. Eu disse, mas pode vir, mas até onde eu não sei. Eu aceitei, ele vim junto, né? E daí lá começou o nosso namoro. Aí de repente surgiu uma festa aqui no São Braz. Era sempre dia de São Braz, sempre tem festa. Tinha, né? Agora não tem mais. Não querem mais fazer festa. Aí ele falou assim, mas como é que ficou aquele caos lá entre eu e você? Vai continuar ou não? Eu disse, pra mim tanto faz. É, tinha bastante rapaz bonito, né? Dava pra escolher, né? Tinha muitos rapaz. E eu falei, bom, você que sabe, né? Eu por mim? Aí ele falou assim, não, mas eu acho que vamos continuar. Porque ele falou, a tal de Julieta não fui junto com ela, mas não quis, não me quis mais. Daí, acho que eu vou ficar com você mesmo. É, eu falei, acho que sim. Vamos ficar mesmo. E de lá pra frente nós nunca mais, porque tem gente assim que se deixa, né? Depois continua de novo. Nós nunca se deixamos. Nunca. Continuamos o namoro e dali surgiu uma oportunidade de nós bater o pé, que nem diz o caos. Bater o pé lá pra um pé e nos mandamos pra lá. E voltamos casados. Voltamos casados de lá. Mas me parece que a história tem algo no meio ali. Parece que o senhor Alcírio andou indo na janela, batendo na janela. Você já tinha um combinado? Como é que foi? Ela roubou a senhora ou a senhora? Eu já tava lá fora esperando ele. Ah, tava lá fora já. O que me veio aí, me falaram que o senhor Alcírio andou roubando mesmo a senhora. Não, ele não roubou. Na verdade, nós nos roubamos. Um roubou o outro. E como é que foi aquela noite daqui a Ampere? Foi, fomos caminhando, fomos se abraçando e fomos até a Ampere. Amanhecemos lá, fomos dormir lá no hotel. No hotel Maronese. No hotel Maronese. Nem conheci o hotel, primeira vez que fomos. Chegou o meu cunhado buscar a bebida e naquilo. Eu gritei na janela. E ele disse, mas não, você tá aí. O que que tá fazendo? E eu adorou o seu destino. O pai só pode ser negro fazer uma coisa dessas. Porque ele era preto também, né? E eu não era preto, mas... Porque ele tinha roubado também a minha cunhada. Ele tinha roubado. Foi uma história muito bonita. E até hoje, né? A gente lembra do começo e o fim. Tem gente que não lembra, né? Eu lembro de tudo. Desde a hora que eu saí da casa dos meus pais. Eu lembro quando eu voltei e tudo. Me receberam bem de volta, né? Não tinha mais o que fazer mesmo, né? Só com uma mudinha de roupa. Nós já tava junto. É, tinha só levado uma roupa. Juntou uma, acho. Deixamos uma bolsa cheia de roupa lá na casa do meu irmão. Lá em cima, ele morava lá. Deixamos uma bolsa cheia de roupa dela. E a minha tava lá na casa, né mano? A minha na casa. Foi uma história muito bonita. E depois, casar e os filhos? Vamos falar dos filhos agora. Casemos, com a graça de Deus, né? A gente casou. Quatro meses que nós era, tava junto. O pai e a mãe não aceitavam, né? Ficar junto. Hoje, os namorados, os maridos. Bebem junto, né? Mas o pai e a mãe não aceitavam. Só ficar junto. Tinha que casar. Aí chegou a missão. Tempo de missão. Daí nós casamos com os missionários. E de lá, daí tivemos a primeira filha. Depois daí veio o segundo. Foi vindo as filhas, né? E assim por diante. A família foi crescendo. E nós sempre pobres. Nunca tivemos, assim, umas condições boas, né? Pra ter uma família. Hoje em dia, o pessoal fala, ah, mas não tenho condição. Não tenho um pé de chinelo pra ter filho. Nós. A nossa vida foi só pobreza. Nunca foi riqueza na nossa vida. E criemos sete filhos. Agora a senhora disse sete filhos. O nome deles todos, a senhora consegue lembrar de todos? É bastante, né? Ah, é bastante, mas eu lembro. E a mãe, quase que a mamãe não lembra o nome dos filhos. A mais velha se chama? Clementina. Depois? Valdecir. Outro? Vitamir. Vilso. Susana. Aloir. E Silvana. Aí, ó. E cada um deles, então, gerou quantos netos hoje pra senhora? Cada um? A senhora lembra do total? Todos? Quantos netos? Quinze netos. Quinze netos. Bisnetos já tem também? Bisnetos, nove. Nove bisnetos. Olha só. Uhum. É. E no início também da vida de casado, Alcí? Ah, foi boa, porque a gente saía passear de a pé, os dois daqui, na Barra Bonita, nos parentes, nos tunhados, nos tios. Nós íamos de a pé, feliz da vida, sabe? Feliz da vida. Não tem esse negócio de, ok, eu não quero aquele carro lá, não quero porque é muito velho, aquele outro não sei o quê. É. Não, nós íamos a pé. Nós íamos lá, almoçávamos, tranquilos, pousávamos na casa dos parentes, era bem recebido e quando chegávamos na nossa casa também nós fazíamos para os outros. E assim foi a vida de casado até hoje. Toda semana aqui em casa tem gente. Não falha, é difícil o dia que não tem gente aqui visitar nós, ou vindo almoçar, ou jantar. Aqui toda semana tem gente aqui na nossa casa. Ana. Neste verão, um grande perigo para a sua saúde e da sua família fica mais perto do que você imagina. O combate ao mosquito Aedes depende de você. Não deixe água parada no quintal ou terreno baldio. Tenga cuidado especial com pneus, garrafas, caixas d'água, cálias e pratinhos das plantas. Vamos deixar o mosquito longe de nossas casas. Todos juntos contra dengue, zika e chikungunya. Prefeitura de Francisco Meldrão. O melhor daqui é a nossa gente. Olá, eu sou a Camila, da Camila Burgers na Moda Intima. Temos um cantinho sexy super discreto aguardando você. Vem nos fazer uma visita. Estamos te esperando. A gente saiu um pouco, morando, cidades humanas e pouco, mas foi pouco. Mas, por Deus, nada é impossível. Porque eu agradeço ao Jesus Cristo, Nossa Senhora, que nós estávamos já com 59. Quero ver se Deus ajuda para nós chegarmos em 60. Para nós fazer mais uma festa, com os netos, bisnetos. Agora aumentou a família. E vai gente vindo de fora. Aí tem tio, tem tia ainda alguma viva, primo, primo. Vamos encher a igreja mais uma vez. Com o avião mais uma vez, se Deus quiser. Então, é isso aí que eu peço para que Deus te ajude a gente. Sempre com saúde, dando para trabalhar com o meu trabalho. E eu agradeço tudo isto que eu estou passando agora. O que que lembra Francisco Beltrão, Marrecas e hoje? Há uma boa diferença, né? Nossa, aquela vez lá, a gente sair daqui de a cavalo ou de a pé. E hoje tem condução que meia hora você vai. Daqui a Beltrão vai meia hora. E antigamente se levava quase um dia para ir e voltar. Então, eu acho uma grande diferença, uma evolução muito grande. Cidade bonita, uma cidade limpa. Uma cidade maravilhosa de gente trabalhadeira. Ali nessa cidade a gente só vê gente crescendo. Gente com capacidade, gente estudada, gente com faculdade. Tudo gente assim que está se formando. Se formaram e estão se formando aqui em Beltrão. Para nós é uma grande coisa, né? Para mim já é uma boa coisa, porque os filhos também já estudaram aqui em Beltrão. Nessa faculdade, fizeram faculdade e tudo. Eu acho muito bom essa cidade de Beltrão para mim. A senhora falar em estudar, a senhora estudou aqui na comunidade, na capela? Ou tinha que se deslocar na época para outros lugares para estudar? Não, eu não tive essa oportunidade. Eu estudei na capela mesmo. Nem escola não tinha. Eu estudava, nós estudava na igreja mesmo. Mas só que eu tinha uma boa intenção, eu era muito inteligente. Para mim não fazia diferença sendo numa escola ou dentro da igreja. Que fazia parte, para mim era professora, sendo uma professora boa, professora que ensinava bem. Sempre teve professores que ensinavam as crianças, né? Boa qualidade, porque imagina eu com 12 anos, sair da escola e saber o que eu sei. Nossa, para mim foi uma evolução muito grande. A senhora teve o primeiro filho, só por curiosidade, com quantos anos? Eu tenho o primeiro filho com 17 anos. Com 17 anos. E quando teve os 7, a senhora já tinha quantos anos ali? Tinha 32 anos. Com 32 anos a senhora já tinha 7 filhos? 7 filhos. E todos criados junto no mesmo recanto, aqui na mesma comunidade? Na mesma comunidade. É uma curiosidade minha, como vocês faziam, né? Porque a gente vê hoje as pessoas com os filhos se virando no mundo de hoje. Não pode ter nada, tem que ser tudo uma coisa muito evoluída. Não tem aqueles coelhos que falavam antigamente, né? Uma curiosidade minha, como vocês faziam para se virar com os 7 filhos na roça? Mas a gente dava jeito. A gente, quando é mais novo, dá jeito para tudo. Nós íamos na roça, fazia o serviço de noite, fazia o pão à noite. Fazia as coisas mais assim que eram duras para cozinhar, tipo carne, feijão. Nós fazia a noite e daí no outro dia ia no batente o dia inteiro. E as crianças levavam para a roça. As crianças iam para a roça? Para a roça, dentro de um cesto. Não tinha ninguém que cuidava essas crianças? Não tinha, no começo não tinha ninguém. Os últimos ainda, Deus primeiro cuidava os últimos. E o senhor Alcir, então, na roça, lavrava e as crianças lá separadas, lá embaixo de um pé de árvore, alguma coisa assim? Eu estudei bastante também, agora vou voltar para estudo, né? Eu estudei até a terceira série, sabe? Eu estudei, mas daí eu ia embora para brigar, né? É? E daí eu surava sempre, eu já falei esse dia na outra. Daí eles saíam junto comigo e na frente eu corri atrás e surava eles dois. Sempre eu dava umas maladas ali com a pasta, com a coisa, com a outra. De repente, um dia, eles me pegaram lá e me deram uma tunda. Uma tunda, entendeu? Tudo, cheguei em casa, tudo embarado de coisa, de tanto que eu apanhei deles. Porque eu era mesmo muito metido. Depois daquela vez, nunca mais briguei. Eu fui na escola só para apanhar e surar e apanhar e sair na terceira. Né? Isso aí. E aí, com os filhos, o senhor, então, levava eles, como a dona Seretina relatou, levava eles lá para a roça e o senhor lava a terra com os seus bois, a carroça e ali ia passando a família. E aí, eu lavrava e daí atrás tinha que bater canchado, tinha que apanhar e bater o capinho que sobrava para emperear a terra, porque semeava o trigo e daí tinha que emperear a terra, né? E não tinha nem grade para passar. Depois inventaram umas grades de madeira ali, inventaram, daí já poupavam um pouco os apiazados. Mas se não, era só no burro, que não tinha o que fazer. Naquela época, nem sonhavam, então, com trator, arar a terra, no caso? Nada, nada, nada. Lá, aquele tempo, era assim e assim, foi muitos anos, sabe? Até que surgiu daí a grada de ferro, daí o arado que vira chapa. É, assim foi. Até que hoje tá, não tá. Hoje ninguém mais lavra, ninguém mais faz nada. Só com trator e ferro. Um vizinho do senhor tava me relatando que pra surrar o senhor no corte de trigo não era muito fácil. Só era muito bom no corte de trigo, porque cortavam na, eu creio eu, que na foicinha, antigamente. É, eu tirei em primeiro lugar. Em Santa Catarina, um jogo grande que fizeram, eu tava com oito, dez anos, pra montar o trigo, pra fazer o feixe. Jogaram bastante, aquele tempo o meu irmão ganhou. E aqui ninguém mais ganhava na foicinha, tinha o meu cunhado que chegava perto. Mas pra me bater e eu pra cortar trigo, não existia. Eu era medonho. O senhor me falou aí que teve um caso que quando estavam cortando trigo, e parece que jogaram um feixe de trigo e veio uma cobra. Parece, é verdade essa história? É, mas não foi a lagarta, mas tá ali passando ali, ó. O lagarta. Mas a cobra não. Mas foi, 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 nós ia amarar o trigo dia a dia e de noite e deixávamos sereno. E daí, de madrugada, o claro de lua, meu irmão mais velho, me chamava eu de cima, que o homem era eu preferido. Ali também. E daí eu ia jogando os trigo em cima da caroça e ele pegava. Daí eu fui jogar uma hora, eu joguei um feixe lá e a cobra veio em cima de mim assim. E daí eu vi que a cobra de mim me pulou de lá de cima. Eu escapei, né? E ela se enrolou ali e ele tinha uma suiteira com o carro da suiteira que me matou ela. É. E era cobra venenosa mesmo? Venenosa, quateada. Era braba. É. E como é que é as coisas? Viu? É. Aquele tempo era assim. É. E a tua Celestina? Vamos lá um pouquinho mais aí. Falar da lavoura? Isso. É, era muito sofrido, né? Daí eu levava as crianças para a roça, chegava em casa. Daí até que eu ia, até que eu me lavava e ia preparar comida para eles. Estavam dormindo. Um dormia para cá, outro dormia para lá. Às vezes colocava na cama sem comer, porque não dava tempo de fazer comida, né? E graças a Deus não morreu nenhum, por falta de, né? Por falta de cuidar um pouco melhor. E tem tudo eles, nossa, tem quatro homens e três mulheres. Nem parecem ser meus filhos, porque eu sou pequenininha, né? E meus filhos são tudo. Os santos, né? As meninas também, os piados também. Mas por causa disso não moram, não. As crianças hoje em dia têm muito mais cuidado e tem crianças que vivem bem mais doentes. Eu me chamo Aloy José Copini, sou filho do Seolcir Copini e da Celestina Maria Copini, pela qual nós pudemos acompanhar agora há pouco uma entrevista. São pioneiros aqui da cidade. Fizeram muito, continuam fazendo e com certeza, se Deus quiser, ainda continuarão fazendo pela cidade de Francisco Beltrão. Agradecemos muito aí a TV Beltrão que se dispôs a vir aqui até o sítio, né? Não é muito perto, né? São 30 quilômetros da cidade. Agradecer muito aí a TV Beltrão por ter vindo aqui, né? Dado todo esse suporte aí pra ficar, né? De lembrança, até mesmo um documento futuramente, né? A disposição aí do município. De ouvir, é bonito de ver, ouvir os pioneiros dessa cidade, né? E ver tudo o que eles fizeram por nós, não só meu pai e minha mãe, mas todos os pioneiros aí que trabalharam firmemente aí e todo dia aí pra manter essa cidade bonita como está a Francisco Beltrão. Então, mais uma vez, muito obrigado à TV Beltrão. Olá, eu me chamo Suelen Maria Copini Machado de Lima. Eu sou neta do seu auxílio e da dona Celestina. Eles que me criaram, morei aqui com eles por 15 anos. E é muito gratificante vê-los apresentando a família, como foi a vida, a vinda pra cá, e saber que eu fiz parte de tudo isso e que também vai se tornar um material para as futuras gerações. Eles têm um lugar muito especial no meu coração e eu tô muito grata à TV Beltrão em poder proporcionar a ele esses momentos. O meu muito obrigado. Neste verão, um grande perigo para a sua saúde e da sua família fica mais perto do que você imagina. O combate ao mosquito Aedes depende de você. Não deixe água parada no quintal ou terreno baldio. Tenga cuidado especial com pneus, garrafas, caixas d'água, cálias e pratinhos das plantas. Vamos deixar o mosquito longe de nossas casas. Todos juntos contra dengue, zika e chikungunya. Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. Marmores e Granitos Marmoraria Granibel. Acabamentos em geral. Revestimento de escadas, churrasqueiras, soleiras, capelas, túmulos e lápides. Revestimento de móveis sob medida para bancadas, pias e lavatórios. Granibel, na Rua Marília, 765, próximo a Siretran, em Francisco Beltrão. Fone 3523-4965. Vamos agradecer à TV de Beltrão. O senhor que apareceu por aqui fazer uma visita de cortesia, porque nunca mais vamos se esquecer desse dia. Mas daqui a pouco vai ter um cafezinho com bolacha caseira, outras coisinhas por aí. Então, é o dia que nós estamos passando hoje. Muito obrigado! Olha a música. Música? Música? Isso. Vamos lá. Música? Isso. Agora vamos encerrar com a música. Música? 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 Mandaram uma carta Escrita por minha mãe Por fora vai o teu nome, por dentro a reclamação Em cima escreveu saudade, embaixo um aperto de dor No meio vai minhas queixas extraídas do coração No meio vai minhas queixas extraídas do coração Morena, resolva logo, quero a vossa decisão Você liga bem a carta e responda sim ou não É melhor ser deslizado do que viver na ilusão Alô, você será amado este pobre coração Alô, você será amado este pobre coração No bairro que você mora, eu já tenho informação Namora um e ama outro, me fazendo engraçada Já que você não me ama, perdi a separação Vou me parar pra ver hoje, deixo a minha saudação Vou me parar pra ver hoje, deixo a minha saudação Muito obrigado Esse foi mais um Memórias de Nossa Gente Um programa que resgata e valoriza A história daquelas pessoas que ajudaram A construir o nosso município Mostrando toda semana uma entrevista Resgatando a história desses pioneiros Muito obrigado pela sua companhia E até a semana que vem